O que você quer aqui? Eu vim aqui ver o seu bodão. Oh, meu Deus! Salve, rapaziada. Aqui é a Hazuki com mais um Desde o Atari. Se afaste por quê? Por que que se afaste? Hum, tá bom, então. É... Minha garganta tá terrível, gente. Ei, delícia, viu? É... Desbloqueio de personagens, né? Aqui tem um cowboyzinho. Robô cowboy, 125. Vamos ver como ele é? Robô cowboy, aqui. É esse aqui. Mas ele não tem nenhum revólver de cowboy. É um cowboy muito mexuruca. Ah, mas olha como ele... Olha, ele dá uns golpes tipo chapulim, velho. Ó. De girar o bracinho, cara. Que derrota. Vamos dar uma sova nesse cara aqui. Vamos dar uma sova no meu parceiro aqui, ó. Ah, ele é bom de briga, bom de porrada. Ah, ele é bom de briga, bom de porrada. Tá bom, é um personagem meio caro, né? Pra esse tanto de... De dinheiro. Mas, como ele é um robô, você pode usar ele pra... Como é que se diz? Pra hackear as paradas, né? Em vez de usar o Benny. Né? Ah, legal. Personagem interessante aí. Você tem que ter todos pra completar o 100% do jogo, então... Compra aí. Robô cowboy, valeu? Esse foi o vídeo do Desdatar de hoje. Fique ligado para mais vídeos sensacionais a seguir. Daqui. Daqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri